Fala galera do meu canal Calvelo Crazy, tô aqui pra mais um vídeo pra vocês Eu tô andando treinando muito, mas resolvi fazer esse conteúdo pra vocês Pendurando as minhas medalhas no meu quarto Meu pai comprou esse negócio que segura as medalhas aí Sei lá, essa parada aí, vocês tão vendo E de primeiro momento, meu pai tem o contato do cara, ele tá até assistindo a natação ali em cima Não tava com isso aqui, com esse parafuso e com bucha O porquê a gente pôs em cada negócio desse, né? Por conta do peso das medalhas Ficou muito pesado e quando eu tava dormindo, caiu-se Tomei o maior susto Ali eu não vou mexer muito, porque ali são medalhas de jogos regionais, abertos, é Copa Minas, pra quem já foi aí que sabe Então, medalhas que são leves, não tem porquê tirar dali Enfim, vamos aqui Aqui são minhas medalhas desde Infantil 2 Infantil 2, se eu não me engano, é 14 anos a idade E pra não falar que eu tô mentindo, eu tenho uma medalha de Infantil 2 Esse aqui foi com a minha técnica Maressa, Maressa Nogueira, que é do Nisanta Aqui ó, Infantil, 2014, 14 anos Eu só tenho essa medalha, então o resto é tudo a partir de Júnior, de Juvenil 1 A partir de Juvenil 1, a maioria das minhas medalhas aqui E aqui ficou meus troféus, né, ficou meus troféus E esses tempos aqui, em outro vídeo, eu falo, mas são 9h51 da noite Então, o que vai ser feito? Aqui foi quando meu irmão foi pro Japão Em 2012, futebol mundial, joga no Santos E aqui eu, em 2019, voltei pro Japão E o pessoal deu isso pro time Brasil Pra incentivar pra ir pra Tóquio 2020, né Então o vídeo vai ser referente às minhas medalhas Estarei pendurando ali, né, vou deixar gravando aí Estarei pendurando todas essas medalhas Acredito que tem em torno de 300 a 400 medalhas Que vão ser penduradas ali, vai ficar um cenário bonito E aqui tem outras medalhas De Buenos Aires Sul-Americano Absoluto e Mundial Militar Aqui tá a câmera Estou filmando com o iPhone Estou fazendo um teste, né E é isso aí Quando eu tiver pegando as medalhas Vou fazer no comentário Fora as credenciais que também tem aqui Tem um credencial pra caramba Muita credencial De campeonatos É aí que eu participei Aqui como eu já mostrei A réplica E esse aqui é o mais novo Que eu acredito que eu não mostrei Prefeitura de Santos aí Resultado Entendi, dedicação na modalidade de natação Então fui o melhor atleta aí Da minha cidade Muito obrigado aí A FUP, Cidade de Santos E é isso aí Então Fala aí pra teta Uma chance Aqui tem a toca da Xero Campeão Olímpica dos 10km do Rio de Janeiro A toca ali Eu usava 13 Memo É isso aí Então é isso aí, galera Vamos pendurar aí E vamos pra cima aí Então é isso aí Ficou pronto A primeira parte aí Acredito que cabe mais duas aqui Vou tentar pôr Galera Eu tô pondo a medalha E refletindo um pouco aqui, né A respeito sobre A carreira De toda atleta, né Que a gente busca por medalha A gente busca por resultados Melhores, melhoras E eu tô vendo aqui que Infantil 2 Eu consegui uma medalha só Uma E foi de quarto lugar Que a Infantil dava Então não foi nem de bronze, né Então muita gente reclama Que não consegue medalha Que eu sou ruim Que eu sou aquilo E acho que eu não passei por isso Acho que o cara ali não passou Todos passaram Fato que tem aquela pessoa Que já nasce ganhando Tem Tem um amigo que nasce ganhando Já nasceu de Assim E ganha tudo, né Mas no meu caso não foi assim Eu queria uma casca antes, né Eu fui aprendendo A como lidar com frustrações Fui sabendo lidar com derrotas Derrotas Muitas derrotas Então até Juvenil 2 Eu não tinha medalha individual De brasileiro E eu fui ser campeão Brasileiro É Individual Júnior 1 A partir de Júnior 1 Com 17 anos Então você aí Que tá vendo meu vídeo Tá achando que não tá dando resultado E vai parar Eu não parei Então você não pode parar, não Eu vou mostrar pra vocês Quando eu chegar aqui Nas medalhas do brasileiro A minha primeira medalha Individual de ouro Que não foi uma Deus me abençoe Eu tive 4 de ouro No meu primeiro título Eu tive 4 No mesmo campeonato só Então fica aí Fica aí que eu Já mostro pra vocês Fica aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto